Neste terceiro vídeo vamos falar de dicas de Submotion Orchestra, Winter Sun, Noisia, Shook e Second Story. Mas antes disso, solta a dinheta! Viva pessoal, sejam bem-vindos ao canal da KV Music Beats, quem falou com vocês é o Remagic. Hoje estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série 50 Dicas de Profissionais para Produtores e vamos então falar da primeira dica de Submotion Orchestra, que é, não interessa o que tu tens, interessa o que tu fazes com isso. Ou conta aquilo que tu fazes com isso. Este resume um daqueles vídeos que eu fiz, onde eu falo como criar um estúdio de produção. Eu nesse vídeo acho que resume bem esta dica, não interessa a quantidade de equipamentos que tem, o que interessa é a qualidade do produto. E se esse produto for bom, ele poderá ser trabalhado depois na pós-produção, a nível de masterização e mistura para alcançar um bom ponto, ou um bom nível. Portanto, não interessa o material que têm, interessa é aquilo que fazem, invistam naquilo que têm. Se têm pouco, comecem por aí, explorem ao máximo aquilo que têm, certamente vão conseguir bons resultados. E a próxima dica é de Winter Sun. Usem fontes pouco usuais, usem coisas pouco comuns. No caso dele, ele toca guitarra e produz tecno. Então, usa a guitarra, por exemplo, que pode assim não parecer nada com o tecno, ou pode parecer não ter nada a ver. Usa isso para criar texturas e criar um ambiente diferente na faixa. É um exemplo, é como eu digo, às vezes a parte da mistura, da experimentação, de cruzarem instrumentos diferentes, são coisas pouco usuais, portanto sejam arrojados, não tenham medo de arriscar. Eu acho que essa dica aqui do Winter Sun é mais nesse sentido. Na terceira dica temos Noise, é que diz, constrói bem os teus loops, consegue bem a tua música, as tuas sequências, os teus loops, neste caso. E o que eles querem dizer é, quando temos um baixo que é realmente bom, ou quando temos um instrumento bom, nós facilmente podemos adicionar uma bateria ou algo para desenvolver esse loop. E eles reforçam aqui que devemos trabalhar num loop e fazer com que todos os elementos soem bem todos juntos. Eu acho que esta parte aqui tem a ver com aquele tempo intensivo que dispendemos durante a produção a trabalhar uma certa sequência, uma certa fase da música. Portanto, isso é muito importante, conseguimos bem os nossos loops. A quarta dica é de Shook. Às vezes é boa ideia voltarmos aos nossos primeiros sons e às nossas primeiras misturas. Esta dica pode ser interpretada de várias maneiras, mas eu acho que aqui o que ele quer dizer é que, nós a voltarmos a ser nas nossas antigas ou do início, se nós formos pegar nelas agora, se houver a possibilidade de pegarmos nelas agora, com a experiência e o conhecimento que já temos no presente, isso vai ajudar a melhorar aquilo que não conseguimos fazer lá atrás. Muitos projetos ficaram na gaveta, muitos projetos não demos continuidade, de beats principalmente e de produções, porque na altura faltava-nos qualquer coisa. Podia ser na UAU, equipamento, hardware, qualquer coisa que faltava na altura, deixámos para trás, começámos coisas novas. Então, se nós pegarmos nisso que deixámos lá atrás, neste momento, certamente, vamos ter mais a acrescentar e, quem sabe, trazer ali um grande trabalho, porque, certamente, têm aí no vosso baú obras que começaram e que acharam que aquilo ia ser uma grande bomba e depois acabou por ficar na gaveta. E, neste momento, se já passou algum tempo, peguem nisso outra vez, tentem desenvolver novamente. Pode ser que obtenham bons resultados também. No fim, vamos ter, então, a dica de Second Story. Começa com os ouvidos frescos. É claro que a inspiração vem da música que nós ouvimos e que nós já conhecemos e que fazem parte do nosso consciente e subconsciente musical. É muito difícil inventarmos música totalmente nova, não é? E, portanto, é bom termos influências, termos referências e inspirações. Mas também é bom, certas vezes, antes de iniciarmos as nossas sessões de produção, desligarmos do mundo musical e não ouvirmos, assim, tanta música. Isto, por acaso, era um tema que eu já tenho vindo a pensar há muitos anos e que, realmente, tive agora aqui uma constatação dada a dica do Second Story, que é isso mesmo. Eu, muitas vezes, tenho que desligar mesmo daquilo que ouço musicalmente ou de quase tudo que ouço para conseguir ter uma ideia fresca e não ter influência direta de nada do que eu tive a ouvir recentemente ou do que eu gosto como inspiração e tudo mais. É claro que nós tentamos, muitas vezes, criar música com base nos nossos ídolos musicais. É natural e não tem mal nenhum. Mas, às vezes, é bom desligar para começar de uma forma fresca, de uma forma natural e própria. Não ter aquela influência direta da música que estamos a ouvir no momento. Acho que é uma boa dica. É a dica que, então, encerra este vídeo das 5 dicas dos profissionais. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, o vosso feedback. Assistam à lista de reprodução com os restantes episódios desta série. Eu vou ficando por aqui. Despeço-me um grande abraço e rala!